Música Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar que a animação da Pixar Soul vai estrear no Disney Plus Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo A animação da Pixar Soul voltou a ser noticiada no mundo do entretenimento Pois foi anunciada que o filme estreará no serviço de streaming Disney Plus no Natal Essa novidade faz com que o público tenha acesso a mais um conteúdo exclusivo na empresa dentro da plataforma O filme conta a história do professor de música, Joe, que sofre um acidente inesperado ao cair em um bueiro Enquanto estava no telefone Ao despertar em um lugar desconhecido Ele começa a tentar entender o que está acontecendo Já que sua quase morte foi inesperada E é um dos momentos mais felizes que ele estava vivendo Ao entrar em uma área de pré-vida O pianista de jazz vê uma oportunidade de voltar para a Terra Já que seu corpo ainda está ligado a aparelhos E isso pode fazê-lo voltar a viver e isufruir de tudo o que lhe foi tomado De maneira precoce Porém, antes de ele chegar neste objetivo A vida dele como Joe Gardner passa diante dos seus olhos Para que o professor se recorde de tudo o que já viveu e possa guiar outras almas Com a chegada de Soul no Disney Plus em pleno dia 25 de dezembro Os assinantes do serviço de streaming que chega em novembro no Brasil Poderão ter a oportunidade de assistir ao filme que mistura espiritualidade, música e possibilidades Dentro dessa jornada impressionante chamada vida Ainda não se sabe se ele vai ser anexado ao serviço De maneira que seja possível assisti-lo com o preço embutido na mensalidade Ou assim como Mulan vai exigir um pagamento à parte para ser visto De qualquer modo, não deve demorar para a Disney liberar essa informação E preparar os assinantes para consumirem a nova animação da Pixar E pessoal, e é só isso! Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E para se inscrever no canal é fácil Só basta você ir aí embaixo E no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se Você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo E pessoal, e é de graça E obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau! 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 Tchau!